Bom, agora a gente fala da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde declarou dias atrás que a doença continua sendo uma emergência global. Pois é, né? Essa Covid não nos deixa, né? E essa onda de frio que atingiu várias cidades brasileiras e continua ainda influenciando, inclusive aqui no nosso estado, acendeu um alerta sobre a possibilidade de transmissão de doenças respiratórias. E a Covid-19 está incluída nesta lista, digamos, nada agradável. Ocorre que o surgimento de uma nova subvariante da Omicron poderá levar a novos picos da doença. Poderá. Devido principalmente ao relaxamento de medidas de prevenção, e as perspectivas para as próximas semanas, segundo infectologistas, não são das melhores. Embora o número de casos esteja caindo, a doença continua sendo um evento de saúde pública que ainda afeta a população mundial. Há uma preocupação com a chegada desta variante que pode colocar a população em risco novamente. Ocorre que as vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, segundo especialistas, não estão atualizadas para o combate, para essa alteração do vírus. Embora haja imunizantes disponíveis para compra. Isso em outro, fora daqui, né? O governo reagiu às acusações, acusações de que ele não renovou as vacinas, afirmando que adquiriu vacinas, sim, ajustadas para essa subvariante, que é uma mutação da SARS-CoV-2. E esse alerta de mutação da Covid-19, na verdade foi feito pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Lá já está começando o inverno, né? Com a preocupação de que essa mutação poderá dominar os casos de contaminações no continente até dezembro deste ano. Quem ainda não recebeu a primeira dose continua sendo uma prioridade. Está em operação, digamos, uma espécie de campanha de reforços adicionais para os grupos com maior risco de doença, como adultos com mais de 60 anos e pessoas imunocomprometidas, além de mulheres grávidas. Hoje, graças a Deus, morrer de Covid no meio médico é considerado inaceitável, até porque já há maneiras de enfrentar a doença, desde a prevenção, passando pelo tratamento inicial, até as formas mais graves, sem necessariamente ter o atestado de óbito ao lado. Essa onda de frio, em pleno novembro, acaba ajudando na propagação do vírus, principalmente pelo fato de ter sido abolida a máscara e também trata-se de um clima propício a aglomerações e locais fechados. As pessoas não podem esquecer que ainda estamos em uma pandemia, lamentavelmente, embora o sentimento e o desejo é que essa praga nunca voltem.